Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e eu vim compartilhar com vocês como foi minha ida lá na Mega Artesanal 2017. Gente, foi muito legal, tinha muita novidade, muitos trabalhos muito bonito. Infelizmente eu não consegui tirar muita foto porque a gente acaba se envolvendo no evento e acaba esquecendo de tirar foto. Mas eu vou mostrar pra vocês alguns aviterzões que eu tinha muita vontade de conhecer pessoalmente e eu consegui conhecer. E eu vou estar deixando pra vocês aqui na descrição do vídeo a fanpage deles, tá bom? Se caso vocês quiserem entrar pra conhecer. Foi bem legal gente, eu acabei ganhando uma cola da Tecbond de brinde, foi muito legal. Ganhei um desconto muito legal também numa cola que eu queria muito comprar da Almata, da Almata Química. Conforme eu for usando essas colas eu vou deixando pra vocês no vídeo, conforme eu for usando, eu vou mostrando, vou filmando pra vocês. Pra mostrar pra vocês o que eu achei dessas colas, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado das minhas fotinhas, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.